Pronta com a bolsa da Louis Vuitton, com o vestido da Cristian Marvão Muito louca bebendo xandão, tá bom, tá bom Quando chega para tudo, quando passa para tudo Deixa qualquer um babando, deixa qualquer um maluco O camarote é a mais linda, sabe que pode por isso mesmo se tá solto o tambor Ela se acaba na pista, a garrafa na mesa e a dança na mão Tá prontinha pra brindar, HL, solta o tamborzão e deixa ela se acabar Solta o tambor, deixa ela mexer, solta o tambor Deixa ela dançar, deixa ela descer, pra todo mundo ver Solta o tambor, deixa ela mexer, solta o tambor Deixa ela dançar, deixa ela descer, pra todo mundo ver DJ HL, rapaziada de Niterói, pra todas as mulheres solteiras Quem tá com uma amiga solteira, abraça sua amiga e canta vai Pronta com a bolsa da Louis Vuitton, com o vestido da Cristian Marvão Muito louca bebendo xandão, tá bom, tá bom Quando chega para tudo, quando passa para tudo Deixa qualquer um babando, deixa qualquer um maluco No camarote, é a mais linda, sabe que pode por isso, minha fita Solta o tambor, ela se acaba na pista, com a garrafa na mesa e a dança na mão Tá prontinha pra brindar, HL, solta o tamborzão e deixa ela se acabar Pronta com a bolsa da Louis Vuitton, com o vestido da Cristian Marvão Muito louca bebendo xandão, tá bom, tá bom Quando chega para tudo, quando passa para tudo Deixa qualquer um babando, deixa qualquer um maluco No camarote, é a mais linda, sabe que pode por isso, minha fita Solta o tambor, ela se acaba na pista Com a garrafa na mesa e a dança na mão Tá prontinha pra brindar, HL, solta o tamborzão e deixa ela se acabar Canta, vai! Solta o tambor, deixa ela mexer Solta o tambor, deixa ela dançar Deixa ela descer Pra todo mundo ver Solta o tambor, deixa ela mexer Solta o tambor, deixa ela dançar Deixa ela descer Pra todo mundo ver DJ HL Rapaziada de Niterói Pra todas as mulheres solteiras Quem tá com uma amiga solteira Abraça sua amiga e canta, vai! Pronta com a bolsa da Louis Vuitton Com o vestido da Cristian Marvão Muito louco tá bebendo xandão Tá bom, tá bom Quando chega para tudo Quando passa para tudo Deixa qualquer um babando Deixa qualquer um maluco No camarote é a mais linda Sabe que pode por isso mesmo que tá salto Ela se acaba na pista Com a garrafa na mesa e a dança na mão Tá plantinha pra me dar HL, solta o tamborção e deixa ela se acabar É zikafunk.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma